O Summertime Blues do Ed Kohn é rockabiri né, mas vai voltando na ideia do começo dos primórdios do rock então ela tá mais ou menos 150, 160, mas ela é em cima de Tata né, a acentuação dela que é o legal a melodia, o tempo baixo e depois fica fazendo essa melodia mas seria Tata normal é bem o acento da parte 1, eu vou lançar no E essa elevada, mesmo com acorde ou sem acorde, o acento daria pra tocar no sistema A5, mas aí é mais um outro estudo mas não seria considerável tocar o original né, mais o tradicional o original em cima do todo tradicional e os acentos sempre essa elevada tocando em outro lugar a mesma coisa mi, lá, si, mi o acento é uma A5 né uma coisa né, a ideia é em cima do original, do contratempo no sistema A5, por causa do posicionamento dos formatos de acorde, já deve ser simples mas na velocidade original tem que treinar muito mais né, em cima de um blues de 12, 12 compasso, aquela tradicional dos compasso slow ainda do pré-refrão numa parte, antes da parte do do, 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 que volta, que é o refrão igual a base 1 e aí vem a parte da voz lá né ou poderia ser assim o padrão tem que tá marcando então é 4 por 4 tem que treinar é 4 por 4, você tem dois tempos e lá com o compasso e o E né lá em cima do foco principal dela do tema total é esse E aí pode ser o 5 sétimo ou o Si O que fica mais legal seria um 5-7 Prepara pro Mi Fazendo 5 Fecha mais o som Um 5-7 abre mais pra preparar E a parte da voz Onde não tem nenhum acorde O baixo fica Dá pra ficar marcando Não perder Ou marcando sem volume Ou não fazer nada Mas marcando tempo na cabeça Então é a ideia do Sun Mountain Blue Do Ed Corwin fazendo o E O E do Corwin no contratempo Mais acentuação